Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.247 dólares. E hoje nosso objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento de diferentes tempos gráficos. Vou começar aqui no diário, no gráfico da Binance Futures, um gráfico diferente hoje. Além disso, hoje eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o Long Short Ratio no curto prazo. Eu vou tentar explicar esse indicador aí para todo mundo entender, já que a gente vai utilizar ele muito aqui no canal. Além de mostrar um pouco dos indicadores que vocês já estão acostumados. Tensor Charts avançado, o Tensor Charts, o Crypto Fear and Greed Index e uma nova ferramenta, um novo site que mostra também um dado do medo e da ganância do mercado, bem parecido com o que vocês estão acostumados. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas dúvidas, sugestões ou críticas que eu responderei assim que eu puder. Começo aqui já no 4 Horas da Binance Futures para mostrar para você que a situação deste gráfico é muito semelhante a do gráfico da BitMEX. Vocês podem ver que a gente está tentando reverter uma tendência de baixa aqui no 4 Horas, mas que para isso seria muito importante a gente romper essa linha de tendência que não rompeu aqui na Binance Futures ainda e também romper o ponto de controle dessa nossa amostragem aqui desde o final de maio, que é a região dos 9.430. O mesmo ponto que a gente estava mostrando ontem para vocês na BitMEX. Romper essa região é muito importante para o Bitcoin e se romper, eu acho que a gente já vai começar a ficar mais otimista no 4 Horas para quem sabe a gente ir testar as resistências aqui acima do triângulo em 9.800, 9.900 e se romper, a gente realmente começar uma bull run, quem sabe. Nós vamos analisar isso. Mas, no momento, eu ainda vejo que no 4 Horas a gente precisa de maiores confirmações para ter uma reversão na tendência. Numa hora, eu já consigo ver que a gente está claramente formando um padrão de continuação. Isso aqui é uma Bullish Falling Wedge. Ou uma bandeira. Tanto faz. Se a gente tiver um rompimento dessa Bullish Falling Wedge para cima, talvez a nossa correção já tenha terminado. Detalhe, essa correção chegou a bater aqui nas últimas horas em 0.382 de Fibonacci. Beijou ali e já voltou a subir. Se a gente conseguir romper esse padrão para cima, a gente pode sim esperar um movimento interessante do preço. E, quem sabe, oportunidades de Day Trade. Lembrando que para Swing Trade, no 4 Horas, eu ainda acho importante a gente romper e se manter acima aqui dessa região dos 9.430. Quem sabe amanhã ou nessa semana, se a gente romper, a gente fala sobre essa possibilidade de acumulação já mais aqui em cima. Mas, nesse momento aqui, eu ainda vejo como necessário, primeiramente, esse rompimento aqui, desse padrão de continuação e depois os 9.430. Se eu abaixar um pouco o tempo gráfico, eu posso fazer uma análise técnica um pouco mais completa aqui de onde é necessário romper, onde esse padrão tem a real resistência dele. E eu vejo que está muito claro que é esta região dos topinhos que a gente deixou próximos aos 9.300. Então, um rompimento dessa resistência aqui romperia não só as nossas médias, como a nossa nuvem de Ushimoku e o ponto de controle. Então, eu realmente vejo que um rompimento dessa região pode ser muito benéfico para o preço. Se eu for aqui em uma hora já, vocês vão conseguir enxergar que nós temos bastante suporte abaixo. A gente vinha falando dessa região dos 9.200, que a gente atualizou no canal de atualizações no Telegram. O link está na descrição. Até os 9.000 é uma região, sim, que a gente está de olho para acumular, tá bom? Principalmente se o preço continuar caindo sem tanto volume, assim, e dando gatilhos de acumulação, ok? Que gatilhos são esses? São gatilhos de análise de sentimento que a gente vai abordar um pouquinho sobre eles um pouco mais para frente no vídeo, tá? Mas, nesse momento, investidores, eu vejo como é importante a gente romper e fechar quêndals acima aqui dos 9.300, assim como é muito importante se manter acima desses suportes. Eu acho que se perder os 9.100, a gente já pode começar a ter problemas, que é o maior suporte aqui, como vocês podem ver, o ponto de controle desse curto prazo aqui, né? Desde aqui do dia 22 de junho. E se perder aqui abaixo dos 9.050, ou os 9.000 dólares, já começa a ficar uma situação preocupante para reverter, e aí, quem sabe, testar lá os pontos inferiores do triângulo, né? Que é essa região ali dos 9.800, e o suporte em 8.600. Então, eu realmente vejo o Bitcoin numa situação interessante, aqui num padrão de continuação da alta, mas que a gente precisa demonstrar força e romper esse padrão para cima e não perder estes suportes aqui abaixo, beleza? Continuando aqui e já indo para uma análise de sentimento, investidores. Eu pegando aqui os indicadores no 4 horas, eu posso mostrar para vocês que o funding, ele deu sim gatilhos para acumulação para a gente, né? A gente vem falando com vocês há muito tempo que ele ficar vermelho é um sinal que provavelmente as baleias estão acumulando, e isso aconteceu de novo na queda que a gente teve ali nos 8.900, tá? Além disso, dois indicadores, eu acho que deram informações importantes para a gente. Lembra que eu estava falando com vocês que só o funding era pouco, que era importante a gente também ver o Crypto Fee & Greed dar uma caída? E a gente teve isso, tá? A gente teve uma queda dele aí até os 38, quase na mínima aqui de todas as últimas semanas, tá? Ao mesmo tempo que um outro indicador que mostra o medo e ganância do mercado já tinha começado a mostrar medo, olha só. Então, esse indicador aqui é o BTC Tools, ok? É um site aí que também vai estar na descrição do vídeo e que está me ajudando aí a conciliar, né? Afinal, os parâmetros que ele usa são um pouco diferentes do Crypto Fee & Greed, então eu estou usando um como confirmação do outro, né? Até porque o que a gente está acostumado, ele não fez muita coisa nas últimas semanas. Esse aqui, além de atualizar de 8 em 8 horas, ele está tendo movimentos um pouco mais voláteis aqui no indicador, beleza? Então, fica a recomendação aí para usar esses dois, um confirmando o outro, ok? Ok? Continuando, investidores. E agora, já falando um pouco do Long Short Ratio e da interpretação dele, mesmo que seja no curto prazo, tá bom? Vamos lá, investidores. O Long Short Ratio, como vocês já sabem, e detalhe, eu estou usando o TRDR para fazer essa análise, tá? O link também está na descrição, se você não viu ainda esse indicador, é porque a gente está começando a utilizar ele agora, tá? Mas é outro que vale a pena vocês entenderem aí, a gente vai explicar, porque ele vai aparecer muito aqui no canal. Vamos lá. O que é o Long Short Ratio, que é esse nosso indicador aqui? É aquele indicador que a gente sempre mostrava na Binance, que mostra a porcentagem de Longs e Shorts do mercado. Os Longs estão acima e os Shorts abaixo, ou seja, se tem mais Long do que Short, o número vai ser maior do que 1. Então, aqui, no caso, quando está vermelho, eu configurei assim, eu sei que tem mais Long do que Short. E quando está abaixo de 1 e fica verde, o que eu configurei, quer dizer que tem mais Short do que Long, correto? Porque eu coloquei vermelho quando tem mais Long e verde quando tem mais Short. É simples, né, investidores? Tem muito a ver com a nossa análise de sentimento. Quando está todo mundo pensando em comprar, quando todo mundo comprou, está em Long, a gente tem que olhar para Short. Quando está todo mundo pensando em Shortar, nós temos que olhar para Long, correto? Exemplo, olha só a tentativa de rompimento que a gente teve dos 9.300 hoje mais cedo, aqui, 9 horas da manhã. Olha só o tanto de pessoas em Long. É difícil de acreditar que elas vão conseguir se está todo mundo acreditando que o Long, que o preço vai subir, tá? Por isso que a gente utiliza esse indicador contrário ao que as massas estão fazendo, beleza? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente esse movimento. Durante o dia, a gente teve um aumento dos Longs de mais de 5%. Então, se a gente vê os Longs aumentando, o que a gente entende? A gente entende que pode ser uma oportunidade para as instituições mandarem o mercado para o outro lado, no nosso caso aqui, para baixo, para estopar e liquidar essas pessoas que acabaram entrando em Long. Então, o que a gente vê, pouco tempo depois, a gente vê as instituições mandando o mercado para o outro lado, esse aqui era o ponto dos 9.300 que a gente estava e muita gente entrou em Long, até a região dos 9.200. E aí sim, a gente tem uma queda no Open Interest mostrando muitas pessoas sendo shortadas e temos aqui mais de 1 milhão de dólares em liquidações só na BitMEX. Ou seja, sim, investidores, esse indicador, a teoria dele faz total sentido e a gente consegue enxergar na prática a teoria acontecendo. Tá bom? Então, nesse momento aqui, apesar de a gente estar num valor até baixo, a gente estava em valores bem mais elevados, num passado próximo aqui, se eu continuar vendo esse indicador subindo com o preço subindo ou caindo, não é um bom sinal para a tendência de alta. O que a gente quer ver? A gente quer ver aqui para o Bitcoin subir, a gente romper nesses 9.300 e o long short ratio caindo. Porque se o long short ratio cair num rompimento para cima, isso quer dizer que a maioria do mercado e, consequentemente, a maioria das sardinhas está apostando na queda. E esse indicador vai servir justamente para isso, para a gente pegar os pontos onde a maioria do mercado está errando e fazer operações contra a maioria, contra a manada. Beleza? Continuando aqui e olhando um pouco do Tensor Charts avançado, porque eu vejo sim que a gente está numa situação muito interessante e até um pouco indefinida aqui neste indicador. Reparem que nós temos muitas instituições tentando manter o preço acima dessa região aqui dos 9.130. era uma região importante do ponto de controle e tentando não deixar ele subir aqui dos 9.320, 9.330. Ou seja, talvez, para a gente ser um pouco mais conservador e levar em consideração onde as instituições estão brigando, um rompimento mais conservador não seria dos 9.320. Seria, sim, desses pontos onde a gente tem muita ordem. Olha só, 7 milhões dos 9.310. Então, fiquem de olho para um rompimento dessa região aqui dos 9.330 e para acumulações abaixo dos 9.200. Vejo que se o preço abaixar dos 9.200, a gente pode sim ter uma acumulação bem interessante, já que tem muitas ordens nessa região. Então, tá? Correto? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Faz sentido para você essa confluência dos indicadores técnicos com os indicadores de sentimento? Mas então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.